Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo delicinha, mano Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu tá caindo de paraquedas aqui Tem muito vídeo top, mano, vai por mim, então bora maratonar o canal que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? E pra quem já é inscrito, mano, já ativa o sininho aqui embaixo pra vocês não perderem nenhum vídeo Que tá saindo vídeo todo dia, mano, então é muito vídeo top E, mano, dá aquela moral, dá aquela moral pra gente, né? A gente tá chegando aos 15 mil, então preciso muito da ajuda de vocês Enfim, dado o recadinho, né, mano, que a gente tá chegando aos 15 mil e tudo mais A gente tá aqui pro Drop Game Over, o início do fim Enfim, pra acabar com Chave de Ouro 2021, né? Tamo aqui com o rap dos Hokages Naruto, A Vontade do Fogo, mais um Nerd Hits Enfim, espero que vocês gostem Já comentem aqui embaixo um outro rap pra mim trazer aqui no canal De um reactzinho maroto, né? E é isso, mano, e comenta o que tu achou desse rap aqui dos Hokages Então vou assistir pela primeira vez, espero que vocês gostem Então era isso, deixa teu like, bora lá pro react Aí, sabia que você também pode ouvir o 7 Minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição Em Konoha Sempre vai existir um ninja Disposto a arriscar sua vida Pra defender nossa vila Honrando o legado gera só pra geração Sinta chama da esperança queima no seu coração Pra que a vontade do fogo nunca se apaga Rua, craques Hashirão e não me abandono Tem um símbolo que representa mais que uma vila Honra, chame, deixa quem ama Pra mim é isso que significa ser um ninja Eu vivo lutando pra alcançar paz Já não derramando sangue inocente demais Despenderei meu povo, faço o que for preciso Pra proteger Gonoha, eu martei meu verdade Sou o ninja que vou escrever, ver sobre Madara, senti medo só de ouvir meu nome Minha célula vivendo até os ninjas de Josh Por infeliz me chamam de Deus Shinobi Voltei ao pote sob o meu controle Por infeliz me chamam de Deus Shinobi Cheguei tão longe de Deus, eu fiz por onde? Por infeliz me chamam de Deus Shinobi O meu nome é Tobirama Um prodígio do clã, sem juro Eles temem a fama O ninja criador da Ambu Mato e morro pela minha vila Eu não vou permitir Konoha sucumbir pra maldição de rama Só tem um caminho pra paz, as regras devem ser cumpridas Se ameaçarem meu teia, seu clã vai pagar com a vida E cada ninja, isso dá uma vida Pra tentar aprender, um terço do que eu sei Esse equilíbrio, o corpo ressuscita Foi assim que eu inventei, o é do Tensei Criador de jutsus, bota mais um pra conta Dominando a escuridão, criei os clones das sombras Nesse mundo ninja, o meu suíton é o mais poderoso E o dia bom, é o dia morto Um Konoha, sempre vai existir um ninja Disposto a arriscar sua vida Pra defender nossa vila Honrando um legado, gera sua paz geração Sinta chama da esperança, queima no seu coração Proca a vontade do fogo, nunca cai, se apaga RUKAX Lutar até não aguentar, não podemos perder Sem deixar chamar se apagar Disposto a morrer Kàn Miller Eu darei a minha vida Se é o meu jeito ninja Vai que a vontade do fogo, nunca se apague ABC my mother Caraca mano, deixa o like Sarutobi, respeita que sempre soube Que o caminho de um shinobi se vê rodeado de mortais Uma guerra difícil, todos fazem sacrifício Foi por conta disso que eu me tornei o terceiro Hokage Um culto mais antigo, mais sábio Firme nessa terra como o troco de um cavalo Dentro de um pergaminho, rima o rei Makaku Aprendi do teu shinobi os desenhos, três senis lendários Urochimaru Você quer destruir Konoha, mas se eu for pará-lo, vou selá-lo Sei que cometi meus erros, mas não vou partir arrependido É por Konoha, então eu morro com um sorriso Acreditar que os dias que a guerra voca vai Que o mundo vai conhecer a paz É a vontade do fogo Sempre lutar pra quem chama poder salvar Mesmo que você já não aguente mais É a vontade do fogo A chama que ilumina aqueles que não tem esperança Estão prestes a ter vestido É a vontade do fogo É a força de vontade que vai te botar de pé quando você cair É a vontade do fogo É em Konoha Sempre vai existir um índia Disposto a escar sua vida Pra defender nossa vila Honrando um legado geração após geração Sinta a chama da esperança queimar no seu coração Nunca se apague NG H Catch Lutar pra não aguentar não podemos perder For quanto? Sem deixar a chama se apagar É o tipo de posturza do fogo H Tree Que eu ganhei a minha vida For quanto? Esse é o meu jantual É Toda que a vontade do fogo nunca se apague Hτばい Galera, deixa o like aí, mano Já me segue no Instagram aí, o arroba Rafa Nunes aí, mano E é nóis, mano, vamos pular propaganda Enfim, galera, antes da parte 2, mano Na moral, mano, se inscreve no canal, a gente tá chegando aos 15 mil e ajuda demais Então vamos pra parte 2 aí, que deve tá sensacional Mas deixa o like aí, mano, se inscreve e comenta o que tá achando da parte 1, mano Porque, assim, ó, eu vou dar um spoiler do que eu tô achando sensacional, mano Então, sem mais enrolação, bora lá Quem é que observa essa vila De cima, liderando os ninjas Disposto a toda a sua própria vida Pra nos proteger igual família Um dia vou ser eu Pra carregar a vontade do fogo E realizar meu sonho E um dia vai ter um monumento com meu rosto Pode me chamar de Dime Olha essa velocidade Eu tô tudo ninja aqui com a metade Mano, eu sou o Cacate Eu que mando na cidade Deus invejoso só passa a vontade Olha esse símbolo nas minhas costas Dama milhão e a coxina gosta Me teleporto pra onde eu quero Se você correr é pior eu te pego Vai levar a roda em que eu pra ficar esperto Eles te mostraram porque eles me chamam de relógio amarelo, yeah Teleportando por conosco Me esconde quando eu sou de dois bando Cê da minha frente toda reina demais Ei, Naruto me respeita porque eu sou seu pai, yeah Mas não se sinta sozinho, fio Fizemos o sacrifício Mesmo que eu e sua mãe tenhamos morrido No seu coração nós vamos ter sempre contigo É aposto que você nunca viu uma força tão grande assim A mais forte dos três lendários são lindos Jamais de quem combate Tem respeito agotar Permite sonar Pra quem tá aqui Vem um companheiro meu pra tezão deixar você Entendo são essas ninja médicas Minhas feridas abertas nessas ilusões Eu vou curar Quem é que observa essa vila De cima, a liteira dos ninjas Dispôs toda a sua própria vida Pra nos proteger igual família Um dia vou ser eu Pra carregar a vontade do fogo E realizar meu sonho E um dia vai ter um monumento com meu rosto Eu tô carregando a chama Que essa vila incendeia Konoha me chama O ninja mais forte da aldeia Legado do Hashirama Nunca abaixa minha cabeça Konoha me chama O ninja mais forte da aldeia Então respeito Hokage Oh 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 yeah Então respeito Hokage Oh 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 yeah Então respeito Hokage Oh 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 yeah Então respeito Hokage Oh 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 O Mestre assassino da U of Aquele que copia os meu jutsu Mano eu tô cheio de fan Eles sabem que o set é meu time Olha pro meu jaringá E sentir o brilho do meu lik que ele Lixo é mão de ninja copiador Kakashi Hataki, o sexto Hokage Ninja Keep, rebra as regras, é um lixo Mas quem abandona os seus ambientes, é pior que isso Meu cabelo é branco, que isso é desde a infância Eu perdi quem eu amava, eu era só uma criança Mas nunca deixei me dominar, do ódio e a vingança Eu trago a vontade do fogo, senti a chama da esperança E eu lembro de ser só um menino E senti minha barriga roncando de fome E hoje em dia eu sou um homem, e o mundo sabe o meu nome O sétimo Hokage, Naruto Uzumaki Deixa o mundo duvidar Eles empregam a língua, lembro que meu bem eu protejo o seu vinho Eu não posso me entregar Que no passado tentou derrubar Hoje me chama de herói, me joga pra cima da chama Que essa vila incendeia Konoha me chama, o ninja mais forte da aldeia O legado do Hashirama, nunca abaixa minha cabeça Konoha me chama, o ninja mais forte da aldeia Então respeito Hokage Caraca, moleque Que que foi isso, mano Tô chorando aqui, mano Na moral, aquela parte me emocionou Ali, do Yondime Cara, na moral, deixa o like pros caras, mano Quase 6 milhões aí Quase meio milhão, mais de meio milhão de like Cara, eu sou inscrito E é isso aí, mano Só agradecer, mano Que som, véi Que som, me emocionei mesmo Ah, mano, doideira, doideira Mas enfim, 7 minutos Mano, é outro patamar, mano Não tem como eu dar uma nota pros caras Se os caras que inventaram a nota, tá ligado Enfim, sensacional Continuem assim, vocês vão chegar Sei lá, mano, 100 milhões, véi Os caras são os maiores canais de trap geek De trap do Brasil, né, mano Enfim, sensacional Galera, mais uma vez Quem chegou até aqui Obrigado de coração por ter assistido todo esse react Peço que dê, mano Além de deixar o like, né Que ajuda demais Comentem o que vocês acharam Tanto da parte 1 quanto da parte 2 E o melhor de tudo, mano Ajuda a nós aí A se inscrevendo no canal Que a gente tá chegando aos 15 mil inscritos E não custa nada, mano Vocês vão curtir muito mais vídeos Tipo esse E outros vídeos bem doidos E diferentes, beleza? Então é isso, deixa o seu like Valeu, falou e fui